O Teu mover, cadeias vão romper, eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus No impossível eu sei, milagres eu vejo, eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus Se Ele diz, Ele vai cumprindo, você crê nisso? A moda dEle não muda jamais Se Deus falou, irá cumprir 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 Eu quero o Teu mover, cadeias vão romper, eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus No impossível eu sei, milagres eu vejo, eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus 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 Mas assim como foi na época do povo de Israel, na época do Parabéns. Aqueles que não buscam, porque lá era quem passava o sangue do modelo de cumprir as ações. Mas hoje, aqueles que nunca são verdadeiramente, aqueles que são Deus verdadeiramente, que estarão livres, para lá, que estão me amando agora. Eu aflito, graças a Deus da Rádio, para que aqueles que ainda não estão nos cantos de bústia, a arraba, comear, que é cantora de nada. Porque grande, grande será a luz, grande será a luz, pera, comear, que é a cidade. E eu vou começar a ir com outras coisas, e vou também, vou ler muito por Deus. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Senhor, que o Espírito fala com a sua noiva. Após o Senhor, tomai os vossos assentos, com temor e tremor, aqui nós estamos mais uma vez, em noite de terça-feira. Louvar a Deus pelo retorno do presbítero Mauro, missionária Lamônia, que estiveram cantando e pregando fora, lá no norte de Goiás. Deus abençoe uma Denise Braga também, que se recuperou, está aqui conosco hoje. Irmãos, quando for assim, nos anuncia, nos avisam, né? Para que a gente possa também, enfim, orar desde o iniciar do processo, como também no transcorrer e no fim dar. Vamos à palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11. Vamos à palavra do Senhor, assim diz o texto, de base para aquilo que o Espírito quer falar conosco. Diz o versículo, na versão que eu tenho em mãos, versículo 10, 11 do capítulo 3 de 1 Coríntios, Diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. Qual é este fundamento? É Jesus Cristo. Mais uma vez, para que a gente possa assimilar bem o texto de hoje. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo acaba de dizer que não foi a partir da sua própria vontade, mente, desejo, mas a graça que ele recebera da parte de Deus. Diz ele, pus eu, como sábio, a sabedoria aqui, obviamente, não é a sabedoria meramente dos homens, mas a sabedoria divina. Ele diz, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Fundamento fala de algo sólido, concreto, estrutural, base. E ele continua, e outro edifica sobre este fundamento. Por quê? Porque não se pode, de forma alguma, É Jesus Cristo. Curva sua cabeça e me ajude a orar. Deus eterno, majestoso e maravilhoso. Mais uma vez, queremos sim, Senhor. Desde o iniciar deste culto, o Senhor tem falado, por meio da leitura inicial, Também, Senhor, pela oração congregacional, enfim, Os louvores aqui entoados. Eu estou certo que o Senhor ainda continuará falando conosco, A falar conosco. Só que, Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Para que a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso Espírito, Sejam clarificados a ponto da compreensão e do entendimento. Porque, Senhor, Em nós mesmos, nós não conseguimos, de forma alguma, Compreender aquilo que vem do Espírito. Mas, por meio deste Espírito, é possível e podemos absorver a ponto da compreensão, Compreensão esta que gera atitude, comportamento, Novas direções, decisões, enfim. Então, Espírito Santo, fale conosco, por meio da Tua Palavra. Assim oramos e oramos no nome de Jesus. Amados, estamos ainda dentro da série Fé e Razão. Não é fé versus razão. Porque, se assim o fosse, Logicamente, nós estaríamos colocando em um campo De um determinado duelo entre fé e razão. Mas, desde o iniciar desta série, está mais do que provado que a fé divina, a fé em Cristo, Não é uma fé irracional. Pelo contrário, o que Paulo acaba de dizer aqui, é acerca do fundamento. Jesus, de um certo modo, ele disse também, claramente, acerca disso. Quando, no sermão da montanha, ele falou, das duas casas. A casa é edificada sobre a areia, que é diferente da casa edificada sobre a rocha. E quando Jesus se referia a rocha, logicamente, ele estava falando de fundamentos sólidos. Que, até mesmo os fenômenos, as catástrofes, enfim, os adventos, as intercorrências, Não tem a condição de mexer nesses fundamentos que são sólidos, concretos. Imaginemos, por exemplo, uma casa. Uma casa, o ponto da sua fortaleza, o ponto da sua força, ou da sua solidez, está justamente na fundação. Ela pode estar bem ornamentada, bem acabada, inclusive com bons produtos, materiais, entre outras coisas. Mas a parte mais forte da casa, que dá sustentação a ela, é o fundamento. São os fundamentos. É por isso que Jesus vai trazer aos nossos corações, às nossas mentes, a doutrina do fundamento. E não é em vão, que o historiador evangelista Lucas vai dizer, Que eles perseveravam, em que, na doutrina, doutrina, ali é o conjunto de ensinamentos, O conjunto de premissas, o conjunto de princípios, preceitos, Que agora, darão a condição da igreja primitiva, se fundamentar. Não foi a luz de Pedro, não foi a partir da imaginação de Tiago, e muito menos dos outros apóstolos. Mas sim, a luz de um fundamento sólido. E precisamos entender que, os apóstolos ali, eles aprenderam aos pés de Cristo. Como a Bíblia vai dizer, no primeiro tempo da vida de Paulo, que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Estes também, apóstolos, aprenderam aos pés de Cristo. Então, a doutrina, que está ali, elencada, no capítulo 2. Logicamente, fala dos fundamentos, que Jesus os ensinara. Não fundamentos aleatórios. Que, a partir dos pensamentos dos homens, se chegaram àquela conclusão. Daí, a diferença entre doutrina e dogma. Doutrina é aquilo que está no núcleo da palavra, da Bíblia Sagrada. Conforme o Espírito, assim, o fez. Inspirando os autores. Dogma é a forma que os homens leem esta doutrina. Há uma diferença muito grande. Doutrina não se mexe. Doutrina não se lê de forma ambígua. De forma distinta. Pelo contrário. Doutrina já é o fundamento que está lançado. Não é em vão que Paulo está dizendo. Olha, veja como cada um edificará sobre estes fundamentos. Fundamentos. Quer dizer que, não se pode lançar outros fundamentos. Ah, pastor, mas eu não gosto destes fundamentos da Bíblia. Ora, então precisa buscar outra religião. Porque, a religião judaico-cristã, já tem os seus firmes, fortes fundamentos lançados. E é sobre estes fundamentos. Observa que os fundamentos, por exemplo, a base de uma casa, dá a ela a forma já bem específica. Não se pode, do nada, dizer, eu vou passar uma parede aqui, se não houver ali a fundação para sustentar aquela parede. Aqui estão os especialistas. Mas, entenda bem, quando Paulo diz que cada um edifica como, que cada um edifica, veja cada um como edifica sobre ele. Paulo está dizendo, nós precisamos começar a partir destes firmes e sólidos fundamentos. Ok. Daí a diferença. A gente, uma igreja que se fundamenta no dogma, ela não tem sustentação, ela não tem fundamento ou fundações sólidas. É por isso que, em alguns momentos, a instituição precisa rever muitas questões. Por exemplo, uma igreja que se fundamenta, a fundamenta a sua doutrina, nos usos e costumes, É uma igreja rasa, é uma igreja edificada sobre areia, e não edificada sobre a rocha. Por quê? Porque o dogma não é mais importante do que o fundamento, a doutrina. Então, a doutrina é como está na Bíblia Sagrada de forma inspirada. O dogma é como nós lemos aquilo que está inserido na Bíblia Sagrada. Daí, o equívoco começa a surgir. Por isso que, em meio aos cristãos, existem inúmeras correntes que distinguem nas suas defesas dogmáticas. Por quê? Porque se equivocam justamente na interpretação daquilo que está como núcleo, que é a doutrina. E é isso que o irmão Paulo está falando claramente. Mas venha comigo, nessa série de fé e razão, o cristianismo não é uma religião sem fundamentos. Ou o cristianismo não é uma religião sem uma razoabilidade. Isto é, sem uma compreensão à base da razão. E eu não falo a razão da lógica humana. Eu me refiro à razão divina. Até porque, na Idade Média, se tentaram conhecer Deus meramente a partir somente da razão. A teologia escolástica se fundamentou muito nisso. Século XI, XII, XIII. E aí, obviamente, não deu certo. Porque a razão do homem também foi degenerada com o pecado. Então, tanto o nosso coração, no sentido de emoções, de volições, vontades, decisões, senso de juízo. Como também a nossa razão, que está dentro da alma, foram tocadas pelo pecado. Eu abro um parêntese, aquela ideia. Meu coração sabe o que é melhor para mim. Não acredite nisso. Não vá pelo seu coração. Ah, pastor, mas o Espírito Santo está falando no meu coração. Então, se é o Espírito, tem que passar pelo crivo da palavra. Se a palavra não, obviamente, der sustentação para aquilo que você está ouvindo no seu coração. Rejeite. Não siga. Não vá adiante. Pelo contrário. Porque o Espírito não está em discordância daquilo que ele inspirou. A sua palavra é inspirada. Então, essa ideia de seguir o coração, isso é coisa de uma teologia moderna. Não bate com a igreja primitiva. E, sobretudo, não bate também com aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas venha comigo. Digo, nesta noite, alguém pode dizer assim, pastor, o senhor está indo em assuntos que não dizem respeito à igreja. Desde o iniciar deste sermão ou desta série, eu tenho dito que a igreja, sobretudo, precisa estar preparada para a defesa da sua fé, tem muita gente que no nosso meio que acha que a fé cristã é uma fé rasa, que não é possível, à luz da compreensão, da lógica bíblica, discutir a fé. Tanto é, que tem muitos que, numa mesa redonda, eles preferem sair do que debater. E o debate aqui é no sentido positivo. Por quê? Compreendeu-se de forma equivocada que a fé cristã, ela só tem elementos espirituais para comprovar, para sustentar. Isso não é verdade. E, sobretudo, nós temos uma geração de jovens, adolescentes, que estão indo para as universidades. E se eles não estiverem preparados, eles serão bombardeados, e não tenho dúvida acerca do que eu vou falar. Segundo uma determinada pesquisa que eu já compartilhei aqui. Um muçulmano, um islâmico, que sai da sua casa muito cedo e vai para a Europa, a Europa Ocidental, estudar. No final da sua formação acadêmica, não somente a do bacharel, mas talvez um mestrado, doutorado e pós-doutorado. Segundo a estatística, ele sai dali, mais crente na sua fé islâmica do que quando chegou. Enquanto um filho de crente ou um cristão, quando vai a uma universidade, segundo a estatística e norte-americana, que vai dizer que, até os 30 anos de idade, de 10 filhos de protestantes, pentecostais, de 10, cerca de 8, abandonam a fé cristã. Sabe por quê? Dentre tantas causas, uma delas é porque nós não ensinamos a igreja a defender a fé. Então, quando a gente chega na universidade, e aqueles doutores ou pós-doutores, vêm com todas aquelas formulações teóricas, e colocam aquilo como fundamentos sólidos, obviamente a primeira coisa que a gente faz é crer nele. Porque nós entendemos, de forma equivocada, que a nossa fé cristã só dá para debater se os elementos meramente espirituais forem elencados. despreparados, e aí eles chegam despreparados, e aí cabe a nós ensinarmos. Alguém pode dizer assim, pastor, eu já estou velho, eu não preciso saber disso. Mas a Bíblia vai dizer que os anciãos, as anciãs, por exemplo, as irmãs mais velhas, devem aconselhar as irmãs mais novas, para que não tenham uma vida leviana. Ora, então nós dependemos dos velhos, para nos aconselhar, a ponto da nossa fé ser fundamentada, como também nós dependemos dos jovens, para que os fundamentos dessa fé, sejam a partir de hoje, ou sejam ao longo da história, daqui para frente, solidificadas. Porque senão a igreja vai decretar falência, nesses termos. Daí a importância da gente compreender. Alguém me disse, pastor, eu gosto quando o senhor fala apenas da Bíblia. Ora, talvez no equívoco dessa pessoa, ele entende que falar apenas da Bíblia, é falar apenas do texto bíblico, só que no emaranhado de palavras, da linguagem bíblica, de versículos, capítulos, enfim, existe uma sabedoria que pode ser a luz do Espírito Santo, tangível. Pode vir aos nossos corações, a ponto da compreensão, a ponto do entendimento. Não é válido um crente, ser crente em Cristo Jesus, fundamentado na fé, ou na doutrina dos apóstolos, e nem sequer defender a sua própria fé, não ter argumentos. É por isso que eu vejo, obviamente, digamos, o oportunismo do meio secular, que percebendo a nossa ignorância, eles fazem de nós o que querem. A exemplo disso é em ano político. O sentimento que eu tenho é que somos usados, quando lhes convém. Mas num debate que, obviamente, poderíamos ser chamado, num diálogo ali, para que, obviamente, alternativas fossem buscadas, para que os cidadãos vivessem de uma forma melhor, nós somos nem sequer lembrados. Por quê? Porque ainda se tem a ideia, no meio secular, pelo menos no Brasil, que crente é ignorante. Crente não sabe mais nada, a não ser a Bíblia. Observa bem. Existe ainda no nosso meio pessoas que pregam contra a teologia. A teologia nada mais é do que o estudo de forma sistemática, metodológica, que, logicamente, a luz da palavra do Senhor, e a luz do Espírito Santo, compreende as doutrinas fundamentais. Por exemplo, eu vou começar hoje, sobre a doutrina de Deus. Mas tem gente que acha uma abominação. Porque a ideia, talvez, trazida do passado é, eu abro a Bíblia, aqui, ó, vamos ver o que dá aqui, e o Espírito Santo, na hora, baixa a mensagem. Isso não é real. É por isso que, obviamente, nós estamos perdendo os nossos filhos, debaixo do nosso nariz. E para quem nós estamos perdendo os nossos filhos? Para os professores licenciados, ensino médio, fundamental e médio. Para os professores universitários, para o nível de pós-graduação, enfim, estamos perdendo. Quer queira nós ou não. Isso é uma realidade. Isso aqui não é algo utópico da cabeça do pastor. Uma ficção, uma invenção. Estamos perdendo. Eu disse que, nem todos nós, ainda no dia de hoje, ou já no dia de hoje, estamos preparados para responder, as perguntas dos nossos próprios filhos. Tem perguntas ou indagações, que os nossos filhos fazem, que nós não temos o que dizer. E, sobretudo, não temos o que falar, a não ser que o pai adota o método da enganação. Ele dá um embromation ali, enche linguiça. mas o pior é que a gente não percebeu, que as gerações, nesse sentido de, qual o termo que eu usaria? Nesse sentido de perspicácia, com o advento da internet, o menino que num toque de dedo, ele acessa todo mundo, dentro de casa. eles estão mais perspicazes, eles não aceitam qualquer tipo de resposta. A minha pergunta é, a igreja da minha geração, está preparada para responder, as indagações, dos nossos próprios filhos? isso é algo que precisamos pensar, mas vamos a palavra, porque o tempo urge, falamos até aqui, um pouco acerca, da Bíblia Sagrada, como base, a auto-revelação de Deus. Eu quero hoje, começar a falar um pouquinho, sobre Deus, a sua doutrina, enfim, os fundamentos, para compreender Deus, a luz da sua palavra. O Deus da Bíblia, anote isso, o Deus da Bíblia, primeiro é um ser pessoal, ele tem personalidade, ele tem caráter, ele tem atributos, ele tem virtudes, há uma pessoa, com uma substância divina, então, o Deus da Bíblia, é um ser pessoal, eu não vou abrir, esse ponto aqui, porque isso será, para as terças seguintes, o Deus da Bíblia, é um ser transcendente, pastor, o que é isso? um ser transcendente, é um ser, que não está, na realidade física, ou da matéria, mas sobretudo, ele é um ser, que está em uma outra dimensão, em uma outra realidade, que não é física, não é tangível, não é palpável, então, o Deus da Bíblia, é um ser transcendente, isso é o mesmo, que dizer, que ele é diferente, do que ele criou, o que ele criou, ele criou, e, ele como criador, obviamente, é maior, do que a sua criação, e além de ser maior, do que a sua criação, ele é distinto, da sua criação, ele não é igual, a sua, a sua, a sua criação, pelo contrário, ele é maior, e é distinto, isso nos faz, entender a ideia, que o Deus da Bíblia, judaico cristão, o Deus da palavra, é um ser transcendente, mas alguém poderia dizer, o que mais passou, o Deus da Bíblia, é um ser imanente, o que é ser um ser imanente, simples, um ser imanente, é aquele, que mesmo estando, em uma outra dimensão, em uma outra realidade, mesmo não sendo, palpável, físico, ele, não, dispensa, em hipótese alguma, se relacionar, com aquilo que ele criou, então vamos lá, Deus poderia, por exemplo, só criar, e ir embora, e deixar que a natureza, por si só, se desdobrasse, mas não, se não, ele seria apenas, um Deus transcendente, maior, e distinto da natureza, mas o Deus da Bíblia, é um ser imanente, é um ser que, por mais que seja, distinto, do que ele criou, ele não abre mão, de participar, de todos os assuntos, daquilo que ele criou, e sobretudo, ele não abre mão, de se relacionar, principalmente, com a sua, criação áurea, e a luz da palavra, a criação áurea, é o homem, o ser, que fora criado, a imagem, conforme a semelhança, de Deus, então, o Deus da Bíblia, tem, todas essas questões, que precisam, ficar bem claras, só que, para nós, entendermos, o Deus, da Bíblia, eu preciso falar, de algumas teorias, que pairam, em nosso meio, não é possível, a gente avançar, no Deus da Bíblia, um ser pessoal, um ser transcendente, um ser imanente, sem primeiro, abordar, aquilo que, que se aborda, principalmente, hoje, no meio, secular, e no meio, estudantil, aquilo que, os nossos filhos, estão, literalmente, sendo bombardeados, e absorvendo, tudo isso, então, venha comigo, eu disse, claramente, terça-feira, passada, ou retrasada, que, existem, quatro pilares, ou quatro pilares, que, fundamentam, as civilizações, existentes, e conhecidas, isso, é o mesmo, que dizer, que, todas as vezes, que se estuda, a história, da humanidade, desde os seus primórdios, desde o seu princípio, até o dia de hoje, perceberam, que, quatro elementos, não, faltam, primeiro elemento, a arte, segundo elemento, a política, terceiro elemento, a ciência, quarto elemento, a religião, esses quatro pilares, à luz da ciência, da história, eu estou usando a linguagem deles, não, há nenhuma, civilização, desde o seu começo, até hoje, que não tenha se fundamentado, nesses quatro pontos, ou quatro pilares, religião, cultura, ou arte, política, e ciência, é tão interessante, que a Bíblia, já falava disso, há muito tempo, olha o que vai dizer, e Ada teve Jabal, este foi o pai, dos que habitam em tendas, e tem gado, Jubal, seu irmão, foi pai de todos, que tocam arpa, e órgão, Tubalcaim, mestre de toda obra, de cobre, e de ferro, observa, que estes homens aqui, já tinham, ou criaram, eu estou falando ali, em Gênesis 4, próximo a Adão e Eva, a Caim e a Abel, já existia aqui, neste texto, a ciência, por exemplo, já existia aqui, neste texto, a cultura, a arte, por exemplo, Jubal, irmão de Jabal, foi quem inventou, criou a arpa, e o órgão, e sobretudo, não nesses textos aqui, lido, mas a espiritualidade, ou a religião, é algo que sempre acompanhou, a história do homem, exemplo, quando no século XVI, os portugueses, chegaram aqui na América, do Sul, e aqui perceberam, que havia já, nativos desta terra, índios, às vezes até, de etnias distintas, uma coisa, que se observou, é que, mesmo sem, um dia, esses índios, terem participado, da civilização ocidental, e sobretudo, da religião ocidental, judaico-cristã, eles, já, de uma forma primitiva, criam, em um ser superior, eu vou para outro exemplo, diz a história, que quando, os ingleses, chegaram ao norte da América, já existia, no norte da América, cerca de, 500, etnias, de povos, diferentes, e o que mais, dentre tantas coisas, que chamou a atenção, o que mais chamou a atenção, foi, que todas as 500 etnias, já tinham, um meio, de religião, ou seja, já tinha, uma espiritualidade, desenvolvida, uns adoravam a árvore, outros adoravam o sol, isso é, obviamente, a prova cabal, que existe, dentro do homem, algo, que requer, intrinsecamente, ou que recorre, nos leva, queira o homem, ou não queira, a recorrer, alguma coisa, que é maior, do que ele, existe, até mesmo, o ateu, o ateu, obviamente, vou falar lá na frente, o ateu, nada mais é, do que um conjunto, de doutrinas, ou de crença, que nega a existência, de Deus, mas eles creem, na não existência, e sobretudo, também, eles participam, da história geral, onde eles, também, tem algo dentro deles, que os leva, a de um certo modo, recorrer, a algo superior, a eles, isso é inato, ao homem, quer dizer, que o homem, não é só uma matéria, como explicar, por exemplo, o homem, que nunca tinha, ouvido falar de Deus, nunca tinha, ouvido falar de Cristo, aqui na América, do Sul e do Norte, e só começaram, a ouvir, a partir do século XVI, e estes homens, mesmo primitivos, e nativos, ali daquela terra, já terem um meio, de praticar a religião, chegamos a conclusão, que existe dentro do homem, algo, que é maior, do que a matéria, que a composição, do homem, não é, apenas por terra, elementos da terra, ferro, cobre, e outras coisas, água, não, existe dentro do homem, existe dentro do homem, algo, que o leva, independente, a sua, ao seu querer, a recorrer, a algo superior, eu estou falando, a algo superior, mas venha comigo, algumas ideias, surgiram, de um tempo para cá, a primeira delas, é o panteísmo, ora, o panteísmo, é a ideia, de que, Deus, é tão quanto, a natureza, e a natureza, é tão quanto, Deus, quer dizer, que eles, têm uma única, essência, e como, eles têm, uma única, essência, quer dizer, que Deus, não é pessoa, é apenas, uma energia, que se manifesta, na natureza, então, na ideia, do panteísmo, Deus, é um ser, impessoal, é por isso, que eu comecei, dizendo, Deus, o Deus da Bíblia, é um ser, pessoal, o panteísmo, obviamente, chega a esta conclusão, mas, não tem apenas, o panteísmo, tem o panenteísmo, e detalhe, voltando ao panteísmo, é tão interessante, que eles defendem assim, Deus, não é um ser absoluto, pelo contrário, Ele é maior, do que um ser absoluto, porque Ele é tudo, e tudo é Ele, quando a gente, vê alguém, dizer, que Deus é mais, do que um ser absoluto, a gente, uau, esse camarada, descobriu alguma coisa, que a gente não descobriu, mas aí, vem a parte B, a parte B, da equação é, Ele não é um ser absoluto, porque Ele é maior, do que um ser absoluto, Ele é tudo, e tudo é Ele, já o panenteísmo, vai dizer, vai dizer, quase na mesma linha, vai dizer assim, não, Deus não é maior, do que a natureza, Ele é, na mesma, Ele está na mesma estatura, da natureza, a natureza, se equipara a Ele, e Ele se equipara, a natureza, Ele não é maior, quer dizer, que Ele não é uma pessoa, Ele é apenas uma energia, e sendo uma energia, Ele se manifesta na natureza, então, a forma da gente conhecer Deus, é, olhando para a natureza, absorvendo o que a natureza, nos informa, vamos à frente, aí, eu tenho algumas defesas, se para o panteísmo, o panenteísmo, Deus é a própria natureza, logo, a natureza, é divina, isto é o mesmo que dizer, que ela se autocriou, venha comigo, preste atenção nisso aqui, se eles defendem, que a natureza, é Deus, e Deus é a natureza, logicamente, eles chegam à conclusão, que de algum modo, ela se autocriou, a Bíblia nos informa, que Deus a criou, mas aí, vem algumas perguntas, e o Espírito Santo, falou muito comigo, como explicar algo, que teve poder, em si mesmo, de se autocriar, e não tem poder, de se auto regenerar, não precisa decorar isso, eu só quero, que a igreja entenda, que a nossa fé, não é irracional, venha comigo, se o panteísmo, o panenteísmo, afirmam, e também tem o monismo, afirmam, que é uma vertente, dentro do panteísmo, afirmam, que Deus é a natureza, a natureza é Deus, quer dizer, que a natureza é divina, e ela teve poder, de se autocriar, mas se ela teve poder, de se autocriar, por que que ela, não se auto regenera? Como que algo, tem poder, para se autocriar, independente, de qualquer criador, e não tem poder, de se auto regenerar? e quando eu falo natureza, eu não estou falando, só de árvore, eu estou falando, daqui ó, homem, porque na visão deles, a natureza, e é de fato, eles acertam nisso, a natureza, compreende, todos os elementos, físicos, como nós, nós somos, um dos elementos, da natureza, nós compomos, a natureza, aí eu pergunto, algumas coisas, os ideólogos, ecologistas, marxistas, afirmam, que os homens, são responsáveis, pela degradação, da natureza, e os seus atos, chegam a ponto, de colocar, a natureza, sob ameaça, de extinção, aí eu fico, em dúvida, entenda bem, se o homem, fruto, da mãe natureza, como eles usam, viu, mãe natureza, se o homem, é um dos frutos, da mãe natureza, e ele, tem poder, de degenerar, degradar, a natureza, então, quer dizer, que este homem, tem mais poder, do que a própria natureza, eu vou repetir, isso aqui, segundo, os ecologistas, e nessa parte, eu concordo com eles, o homem, obviamente, não só por causa do homem, porque, a luz de Gênesis, a terra, também, começou a gerar, abrolhos, e espinhos, a terra, se enfermou, no pecado, de Adão, mas, venha comigo, se eles, falam, que Deus, é a natureza, a natureza, é Deus, logicamente, a natureza, é divina, e ela, se autocriou, independente, a um criador, não teve, criador, para ela, a minha pergunta, é, ora, se um dos elementos, da natureza, que é o homem, tem poder, de degradar, a natureza, de colocar, a natureza, segundo, os estudiosos, até a ponto, do risco, de extinção, a minha pergunta, é, quem é que tem mais força, a mãe natureza, ou um dos componentes, da mãe natureza, que é o homem, parece, parece, meio louco, né, mas, venha comigo, se a natureza, se a natureza, se autocriou, ou se mostra, eterna, e corre o risco, de ser extinta, pelas ações, do homem, eu pergunto, porquê então, que a natureza, não se auto regenera, se ela, se autocriou, logo, tem o poder, de se auto regenerar, e por consequência, se a natureza, tem o poder, de se auto regenerar, o porquê, do medo, dela ser extinta, pelas ações, do homem, e segundo, e porquê, que ela, não tem poder, de regenerar, um dos seus frutos, que é o homem, porquê, que a mãe natureza, não tem poder, de regenerar, um dos seus frutos, que é o homem, um dos elementos, que ela criou, que é o homem, porque a própria história, mostra, que quanto mais, se passa as eras, quanto mais, se passa os séculos, quanto mais, se passa os milênios, pior o homem fica, a prova disso, e eu fiz questão, amados, isso aqui é uma série, de leituras, eu fiz questão, de dizer, o século XIX, por exemplo, só para vocês entenderem, o tanto que o homem, piora a cada tempo, a cada era, só para se entender, no século passado, aqui, eu sou do século passado, 83, Mão Cássio 58, do século passado, mas entenda comigo, somente, no século passado, uma, um sistema, de governo, marxista, marxista, comunista, teve o poder, de matar, cerca de, 20 milhões, de vidas, na União Soviética, 65 milhões, de vidas, na China, 1 milhão, no Vietnã, 2 milhões, na Coreia do Norte, 2 milhões, em Camboja, 1 milhão, no Leste Europeu, 150 mil, aqui na América Latina, 1.7 milhão, na África, 1.5 milhão, no Afeganistão, cerca de, 100 milhões, de mortos, a aquisição, na era, na Idade Média, ficou cafezinho, e olha que eu não falei, do nazismo, 6 milhões de judeus, Alemanha, esqueci aqui, porque alguém vai dizer, não, mas, o Hitler, era de direita, era de esquerda, isso é um outro, então, porquê que a natureza, se ela se autoconhecer, criou, ou seja, se ela não depende, de um criador, ela criou-se, por si só, ela não tem poder, de se auto regenerar, e sobretudo, não tem poder, de regenerar, um dos seus filhos, que é o homem, o homem está cada vez, mais, animalístico, do que ontem, a nossa fé, tem fundamentos, nós não estamos aqui, somente para ser, subservientes, eles falam lá, e a gente aceita, aqui caladinho, eles decidem lá, e a gente, pelo contrário, sabe o que a gente faz? A gente faz, é brigar um com o outro, eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou da esquerda, fundamentos ralos, rasos, não sólidos, não sólidos, é sério? eu queria abrir um adendo aqui, não está na doutrina, de Deus, mas eu quero abrir, o adendo, acerca do assunto, da regeneração do homem, o progressismo cultural, do nosso tempo, ele aponta, que a solução, é a educação, não, o que vai mudar, o homem, é a educação, segundo estes, preponentes, o homem, fez tudo isso, devido a ignorância, então, obviamente, a esquerda moderna, defende isso, obviamente, dê a eles, uma boa educação, que obviamente, essas mortes, primeira guerra, segunda guerra, não existirá mais, mas venha comigo, primeiro, se pelos adventos, das descobertas científicas, as revoluções industriais, que tivemos, de 500 anos para cá, 300, a revolução cultural, social, política, etc, dos últimos 500 anos, estamos vivendo, a maior produção intelectual, da história humana, decorrente a educação, como afirmam, os seus teóricos intelectuais, eu pergunto, como explicar, todas essas barbáries, que aconteceram, no século passado, como explicar, o homicídio hoje, como explicar, o estupro, e números, que, que crescem, assustadoramente, o que é, que está acontecendo, porque, acredita-se, que o homem, hoje, nunca produziu, tanto, do ponto de vista, intelectual, do que, em tempos passados, mas, o porquê, que o mal, está pior, se o problema, for educação, olha o que vai dizer, Abraham Lincoln, o décimo sexto, presidente dos Estados Unidos, ele disse assim, a filosofia, da sala de aula, de uma geração, será a filosofia, do governo, da próxima geração, eu vou repetir, eu vou repetir, disse ele, a filosofia, mas o que é a filosofia, simples, os pensamentos, as crenças, as convicções, as ideias, as ideologias, isso é filosofia, o ato de saber, ele vai dizer que, a filosofia, de dentro de uma sala, de aula, de uma geração, será, a filosofia, do governo, da geração, seguinte, vamos ser sinceros, o povo, tem o governo, que, não se combateu, tem 30 anos, que não foi combatido, eu prometi, não prometi a Deus, não prometi a mim mesmo, que não falaria em política, mas não dá, tem 30 anos, onde esteve a igreja, para não, resgatar, fundamentos sólidos, a ponto de hoje, o Brasil, a maior, nação, cristã, do universo, não ter, governos, que preencham, critérios cristãos, me diga, por favor, alguém me diga, levante, aponte o dedo, eu sei porquê, a educação moderna, ela não ensina, ela é doutrina, isso significa afirmar, que a educação hoje, secular, ela é ideológica, e sendo ideológica, ela forja o caráter, os valores, os princípios, dos nossos filhos, não pensemos nós, que a ideia, do colégio secular, é de ensinar matemática, para os filhos, saia disso, isso já é arcaico, ultrapassado, as escolas, seculares, do Brasil, hoje, tem o objetivo, porque isso é tudo, oriundo da revolução cultural, no século, desculpa, na década, sexta passada, nos anos 60 e poucos, que agora, vai dar a base, para a nova esquerda, governar, e a ideia de governo, é como um califado, por exemplo, os aetolás, que tem a ideia, de governar o mundo, então, eles perceberam, e ouviram atentamente, o que Lincoln disse, tudo começa, lá na base, vamos pegar as criancinhas, de 4, 5 anos, e dar um banho, que a sexualidade, não está no estereótipo, biológico, mas sim, mental, social, todos os professores, licenciados, são formados, a partir de uma ideologia, e essa ideologia, é materialista, marxista, ou seja, ateia, eu vou falar sobre o ateísmo, não vai dar tempo hoje, eu encontrei um irmão, que disse assim, pastor, eu sou professor de geografia, eu já fiquei meio assim, ele falou assim, não, 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 se preocupa não, viu, que princípios e valores, fundamentos sólidos, eu não abro mão, eu não abro mão, eu já dei um glória a Deus, porque encontrar um pedagogo, um professor de história, um professor de geografia, um professor de ciências sociais, ciências naturais, crente, que defende, a instituição chamada família, a instituição chamada governo, que defende a instituição chamada igreja, procure uns, e traga para eu conhecê-los, porque de um certo modo, o meu coração vai alegrar, porque hoje, nos centros universitários, tudo que se pauta, se pauta sobre fundamentos, ateístas, que negam a existência de Deus, vocês já me ouviram falar, que Deus foi, demissão, demitido, que Deus foi demitido, há 500 anos da história dos homens, já me ouviram falar, eu repito, entenda comigo, sabe o porquê, que não se aceita, num debate público, ou enfim, em um diálogo, o diálogo público, não se aceita, o argumento de Deus, um ser pessoal, transcendente, imanente, sabe porquê? Porque todos os fundamentos, hoje na escola, esquerdista, progressista, é fundamentado, na pauta ateísta, não existe Deus, quando eu tiro algumas terças-feiras, para dizer, é possível provar que Deus existe, eu quero que os irmãos venham, porque eu vou falar da célula, e a célula, ao meu modo de entender, talvez seja, um dos argumentos, mais forte, que, cientificamente, a gente tem, para provar que Deus existe, celulazinha, 0,025 milímetros, consegue medir isso aí? Consegue, tem uma trena para isso aí? 0,025 milímetros, é o tamanho da célula, mas vamos lá, Deus jamais é aceito, como argumento, no debate público, assim, todos os pensamentos, ideias, convicções, crenças, de uma era, são oriundas, ou oriundos, dos debates, e discursos universitários, principalmente, na pós-graduação, são materialistas, ateístas, darwinistas, marxistas, e ateístas, escutem isso, eu vou falar sobre isso, futuramente, só não desista de mim, e falam, eu vou lá para ler, eu vou lá para ouvir Bíblia, mas eu estou falando aqui, é possível a gente, de um certo modo, provar a existência de Deus? Talvez uma das grandes bandeiras, que nós precisamos levantar, principalmente agora, com os novos governos, seja, eu sou analfabeto em inglês, home, home school, educação em casa, escute, não tem um governo da esquerda, que defende, a educação, dentro de casa, porquê? Porque se eles permitirem, que os meus três filhos, sejam educados, por mim, e pela minha esposa, eles não serão, doutrinados, na base, ou nos fundamentos, que Deus não existe, se você achar, um esquerdista, progressista, governo, não fala os eleitores, governo, que defenda, a educação, em casa, me traga, que eu quero conhecê-lo, me traga, que eu quero conhecê-lo, amados, eu falo isso aqui, não é porque, ah, o pastor é da direita, não, não existe isso, eu sou Bíblia, eu sou palavra de Deus, eu sou, não anti-Deus, eu sou pró-Deus, eu sou pró-vida, eu sou pró-Bíblia, conclui-se, que a educação, não é a solução, para as mazelas, da humanidade, politeísmo, não dá tempo, vamos deixar para depois, eu um dia disse assim, para Deus, Deus, eu quero pregar outra coisa, minha esposa sabe muito bem disso, eu já entrei, em conflitos internos, ou interiores assim, de grandes embates, não com Deus, comigo mesmo, eu queria pregar sobre, coisas assim, sobre a capa de, a capa do, do, do cego de, Jericó, coisa boa é pregar sobre a capa, aquele cego tinha uma capa, e Jesus ia passando pelo caminho, e de repente, ele tirou a capa, aí eu falo para ti, a capa da humilhação, Deus está arrancando hoje, a capa do, do opróprio, Deus está arrancando hoje, a capa do, e vai, e o povo começa a glorificar, e vai ao êxtase, a igreja lota, porque a capa, porque a capa, porque a capa, e hoje Deus fala assim, estou tirando a tua capa, todo mundo quer, esse tipo de mensagem, todo mundo quer, a mensagem de Ana e Penina, acerca de Samuel, hoje, é o dia, de Deus exaltar Ana, e abater Penina, assim diz o Senhor, Deus vai abater Ana, aliás, vai exaltar Ana, e abater Penina, mas a Penina, nem morreu na história, porque hoje, os teus inimigos, serão como Penina, abatido, assim diz o Senhor, e é hoje, que Deus muda, o quadro da sua história, Penina vai ter que sentar, e dizer, ah, como eu queria ser Ana, ah, como Ana, é uma privilegiada, então eu digo assim, para a igreja, assim diz o Senhor, a Penina está sendo abatida hoje, quem sente de glória a Deus, ixi, parei, não, eu entrei em conflitos, eu até disse, Deus, o Senhor podia fazer de mim, um itinerante, não pastor, o que gostoso, é pregar sobre, a vestimenta do golias Senhor, tantos metros, o peso tal, o escudo, meu Deus do céu, mas não tem jeito, eu só sei pregar desse jeito, porque eu sei, porque eu sei, em Cristo Jesus, que o dia que for, para eu defender a fé, não uma fé qualquer, mas a fé, em Jesus Cristo, o firme, fundamento de Deus, a rocha, a pedra angular, que os edificadores, topeçaram, mas aqueles que creram, estão salvos, o dia que for necessário, eu quero, como poucos querem, mas a minha oração, é que muitos querem, eu quero me levantar, e dizer, a minha fé, não é uma fé qualquer, a minha fé, é de um Deus, que se encarnou, viveu entre os homens, está certo, que foi uma vergonha, morte de cruz, a luz dos gregos, uma loucura, a luz dos judeus, uma vergonha, um efexame público, mas ele mesmo assim, por mim, por você, tomou o nosso lugar, aleluia, o ferido de Deus, levou sobre si, os nossos pecados, é por isso, que a nossa esperança, não está no governo, não está na política, não está na educação, não está nada, em nada, dessa terra, a nossa esperança, está em Cristo, que disse, eu vou preparar morada, eu vou preparar uma mansão, aleluia, fique de pé, o nosso Deus é real, amados, lembra de onde ele te tirou, o nosso Deus é real, nós não servimos este Deus, porque os nossos avós, nos ensinaram tão somente, não, ele é real, se ele disse, que iria para nos preparar morada, e depois voltaria, para nos buscar, ele virá, ah, ah, Paulo vai dizer, que será num piscar de olhos, pisca o seu olho aí, vai estar lá no céu, que a gente não venha se embaraçar, nas coisas desta vida, a gente está se embaraçando, em tantas coisas, a gente se embaraça, porque não gosta do irmão, a gente se embaraça, porque só o outro tem oportunidade, a gente se embaraça, porque aqui ele defende o político, que eu não defendo, a gente vai se embaraçando, se embaraçando, se embaraçando, a gente se embaraça pela inveja, porque o irmão conquistou, e ele não conquistou, a gente vai se embaraçando, se embaraçando, e quanto mais, aí Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, deixa eu te ensinar uma coisa, aquele que milita, aquele que milita, aquele que luta, aquele que está no campo de batalha, não se embaraça, com as coisas desta vida, então Timóteo, deixa eu te dar um conselho, começa a desembaraçar hoje, começa hoje, Oh, Aleluia, eu sinto a presença deste Senhor, eu sinto a presença dele, não vamos comprar a ideia, que nós cristãos, só sabemos falar de fé, de coisas espirituais, que caia por terra, isso em nome de Jesus, vamos preparar a geração, que virá após nós, eu vou repetir isso aqui, o nossa missão, a nossa missão, é preparar a geração, que irá nos suceder, não uma geração vazia, mas uma geração cheia, não uma geração, fundamentada, em coisas rasas, mas fundamentada, em Cristo Jesus, vamos preparar, vamos preparar, os nossos filhos, vamos preparar, os nossos netos, vamos, vamos preparar, para a grande batalha, para a grande batalha, diz Paulo, a nossa luta, não é contra a carne e sangue, mas a nossa luta, é contra a potestade, principados, hostes, malignas, eu creio, que o Senhor, está nos revestindo, da sua armadura, porque alguém poderia dizer, pastor, eu sou fraquinho, sem lhe falar, mas o Senhor, está dizendo, a luz de Paulo, revestindo, revestindo, de toda a armadura, dos homens, é assim? de toda a armadura, de Deus, sinto muito, Estados Unidos, sinto muito, a bela, inteligência, militar, de Israel, mas, contra essa armadura, nem a bomba, atômica, tem o poder, de extinguir, que enriqueçam, que enriqueçam de urânio, porque quem está vestido, dessa armadura, ah, meu Deus do céu, pode entrar na batalha, pode entrar na batalha, pode ir, porque aquele que é maior, diz, eu estou contigo, para com Ele, morar, Ele vem, Ele vem, é uma sincera, no ar, Senhor, de que bons anjos, cantar, eu vou, de meu porteiro, que sempre vou, Ele vem, Ele vem, tem alguém, que queira se entregar, a este Jesus, pastor, quando é que só vai falar, de Deus mesmo, daqui a algumas terças, tem alguém, que quer se entregar, por inteiro, a este Jesus, se é que tem, o Senhor lhe chama hoje, não, Deus eterno, a tua palavra, foi pregada, a tua palavra, que é eterna, que se fundamenta, em um Deus eterno, foi compartilhada, nesta noite, Senhor, se foi dito, lá atrás, de que, o que se aprende, em uma sala de aula, é o que será defendido, amanhã, que os crentes, da minha geração, possam ter, fome, da tua palavra, possam ter, sede, que emanam, da alma, lá do profundo, Senhor, eu quero orar, aqui nesta noite, te pedindo, intercedendo, por aquele, que perdeu, o apetite espiritual, e de uma forma, relaxada, está tocando, a sua vida, que este, volta, a ter fome, sede, de justiça, a, a, Senhor, é possível, que no nosso, meio, Senhor, tenha pessoas, que dizem, eu não consigo, compreender, as escrituras, aí, eu intercedo, para ti, Espírito Santo, tu és, o pedagogo, tu és, o mestre, dê luz, ao entendimento, deste irmão, que nós, pais, ó Senhor, amado, possamos investir, na formação, do caráter, cristão, dos nossos filhos, se prendendo, nos valores, ou se pautando, nos valores, na ética, na moral, cristão, ó Senhor, para que, não somente, hoje, mas, daqui, para a frente, tenham, verdadeiros, remanescentes, que não, terão, Senhor, amado, desejo, de permutar, a fé, de trocar, a fé, de vender, a fé, de negociar, a fé, mas, que tenham, em todo o tempo, até o dia, que a trombeta, soar, pessoas, na terra, corajosas, destemidas, ousadas, intrépidas, valentes, a Senhor, que nunca, venha a faltar, Senhor, amado, aqueles poucos, como foi, na Israel, antiga, sempre, houve, aqueles, que nunca, se dobraram, Senhor, que não, seja, apenas, Elias, mas, que sejam, guardados, pelo menos, sete mil, mas, eu peço, sete mil, em cada, região, da cidade, porque, assim, sendo, um, grande, avivamento, acontecerá, antes, do, arrebatamento, da, tua igreja, é, certo, Senhor, que há, uma grande, multidão, a maioria, maciça, que, virar, as costas, para ti, mas, se a igreja, que, chama, pelo, teu nome, a igreja, a diz, adorar, a ti, a igreja, que, diz, ser, a noiva, do cordeiro, se levantar, cortando, todos, os embaraços, da vida, e, sobretudo, colocando, a sua disposição, em prontidão, diante, do, comandante, do exército, divino, coisas, ainda, extraordinárias, viveremos, na terra, Senhor, eu sei, que, na estrutura, política, muita coisa, vai mudar, se a igreja, se posicionar, eu sei, ó Senhor, que, muita coisa, na estrutura, do judiciário, vai mudar, se a igreja, se posicionar, eu creio, plenamente, que, muitas coisas, nas sociedades, vão mudar, se a igreja, se posicionar, e, aqui, Senhor, tem, pelo menos, um pouquinho, de crentes, que, querem, aleluia, mais, não adianta, querer, Senhor, Jesus, se não, tem fome, pela tua palavra, porque, não existe, avivamento, que, não comece, pela tua palavra, que, seja, uma geração, de crentes, que, não, se, contenta, apenas, ouvir, mas, uma geração, de crentes, que, tenha, fome, o desejo, de cavar, meditar, com profundidade, não, aceitar, qualquer, tipo, de onda, não, aceitar, qualquer, tipo, de doutrina, mas, sobretudo, Senhor, se, fundamentar, na doutrina, dos apóstolos, nesta noite, oramos, certo, que, o Senhor, sempre, nos ouve, e, oramos, no nome, de, que, a graça, do nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, o amor, de Deus, nosso Pai, a comunhão, e as consolações, do seu Santo Espírito, sejam com todos, agora, e para sempre, o que diremos? Dois avisos, quinta-feira, o culto, na coordenação, dos obreiros, para toda a igreja, amanhã, o ensaio, também, do Lírio dos Vales, aqui, às 17h30, e todas, as nossas congregações, no dia de amanhã, pregando a palavra, o ensino da palavra, em todas elas, amém, que Deus abençoe, em Cristo Jesus. Amém. 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 É o Cordeiro que se entregou Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem